Música Em noite de muito glamour, o colunista pergentino holanda recebeu amigos e convidados para comemorar mais um ano de vida. Nós estivemos por lá e agora mostramos para você os detalhes do aniversário. Música E o colunista pergentino holanda recebendo muitos amigos e convidados para comemorar 64 anos de vida. IPH, são 64 anos de vida, bem vividos. Com toda certeza, cada tempo que passa, cada ano que eu comemoro, é uma forma de homenagear o tempo, porque o tempo é meu cúmplice. Então essa nossa cúmplice me faz me sentir sempre jovem, sempre novo. O tempo para mim não passa, ele está presente na minha vida com toda a pujança e com toda a força. E é exatamente a gente viver com esse ar de felicidade, com essa cumplicidade de cada dia que você vive, que você se sente uma pessoa feliz, comemora 64 anos como se fossem quatro. Então é um tempo vivido, maravilhoso e com esse detalhe importante que soma-se a isso, a experiência, as vitórias, as conquistas. E as derrotas a gente não conta, a gente só tem que contar o que é bom. Você fala nas vitórias, e quais são aquelas vitórias que você guarda com muito carinho? Olha, todos esses momentos de congraçamento que eu tenho tido com a sociedade maranhense, do que ela tem de mais representativa e de mais significativa. O empresário Fernando Sarney presente é o aniversário do colunista pergentino-holanda. E, Fernando, como é comemorar com o pergentino mais um ano, já que ele faz parte dessa grande equipe que é o Sistema Mirante de Comunicação? Olha, o PH, além de ser um patrimônio da casa, eu conheço o PH desde que eu tinha 11 anos de idade, portanto é meu amigo desde sempre. É essa figura humana formidável, um grande jornalista, como eu já disse, um grande amigo, uma pessoa de caráter, solidário, e esse grande coração merece todas as homenagens, porque o PH é uma figura da nossa cidade, do nosso estado, que não pode passar a desperceber. E do meu lado, Fernanda Albuquerque Araújo Costa, como sempre, muito bonita nos looks que ela escolhe. Fernanda, pra você, o que é comemorar o aniversário? Olha, o aniversário é uma dádiva. Cada ano que passa, a fazer ano, é uma coisa assim, bela. E hoje eu lendo uma crônica que o pergentino fez sobre os 64 anos dele, 64 anos bem vividos. São poucas pessoas que conseguem chegar a essa idade e comemorar com tanta vitalidade, com tanta emoção. E ele encher os salões do Pestana, entendeu? Tá cheio de amigos, queridos, por ele ser uma pessoa maravilhosa que ele era. E você gosta de comemorar o aniversário? É tanto que o Fernanda, todos os anos, faz questão de realizar o aniversário do filho dela, do Guilherme. E esse ano foi muito bonito, não? Olha, eu sempre gostei muito de festa. Todos os meus aniversários sempre foram comemorados ao longo dos anos. Depois, com o tempo, a gente vai deixando. Isso apareceu o Guilherme na minha vida e na vida do Amadeu. Então, foi um presente de Deus. E a gente tem que comemorar cada ano, porque ele curte isso também. E a gente comemorou os 10 anos dele com muita felicidade, com muito amor. E receber os amigos sempre é uma coisa muito gratificante. Deputado Afonso Manoel, presente ao aniversário do colunista pergentino holanda. Como é estar com o PH hoje, comemorando mais um ano de vida? É muita alegria, porque a pergentina é um amigo. É uma pessoa que escreveu sua história aqui em São Luís. Escreveu no estado do Maranhão. E a festa dele é uma festa agradável. E a gente fica muito feliz de poder estar aqui e dar um abraço nele, que é uma pessoa amiga há muitos anos, amiga da minha família. E um excelente profissional e um excelente amigo. Rosi Medeiros é uma pessoa que está sempre presente, e ela e o doutor Eli Medeiros, aos eventos que o pergentino holanda realiza. E como é que é participar do aniversário dele? Ah, eu acho que todo mundo tem essa satisfação, porque o pergentino faz questão, todo esmero de fazer uma festa, como ele sabe fazer. E não tem ninguém aqui em São Luís que faça melhor do que ele. Então o PH, ele sabe receber com todo o bom gosto que uma pessoa, que um convidado possa sentir-se em uma festa. Militão Gomes, um dos convidados presentes à grande festa do colunista pergentino holanda. Militão, o que é participar de mais um aniversário do colunista pergentino? É um prazer, como sempre, o pergentino sempre fazendo festas maravilhosas. E a gente está aqui participando desse evento que é magnífico. Por falar em festa, mês passado o Militão e a Andréia realizaram a festa de 15 anos da filha. Como é que foi para o pai, né? Debutar a filha. Emocionante, né? Quer dizer, há 15 anos você está apresentando sua filha para a sociedade. E foi com muita alegria, muita satisfação, os familiares e amigos todos presentes. Muitos convidados presentes ao aniversário do PH são muitos casais que há mais de 10 anos são amigos do colunista. A Fátima Cavalcante e o Hernando são um desses casais que acompanham o PH em vários eventos e acompanham em viagens. E Fátima, como é que é participar de mais uma festa de pergentino e agora comemorando o seu aniversário? É gratificante para a gente fazer parte dessa sociedade maravilhosa que também o PH sabe reunir. Ele, cada ano que se passa, ele se supera porque, veja só o deslumbre dessa festa, a energia, as atrações que ele se empenha. Então, isso é muito gratificante e a gente deseja para ele paz, saúde e muitos amigos e muitos abraços e muitas noites maravilhosas. Parabéns, pergentino. Hernando, qual a sua opinião sobre o que é comemorar o aniversário? Realmente é maravilhoso comemorar. Eu, sinceramente, particularmente eu comemoro todos os anos do meu aniversário. E o pergentino, eu acho que ele está de parabéns. Parabéns, é a marca dele, a inovação. Olha só essa festa, belíssima. Essa é a marca do pergentino. Parabéns, pergentino. E Ana, como é que é hoje participar da festa de comemoração do aniversário do PH? PH é o que a gente está vendo aqui, é cor vermelha, é vibração, é intensidade, é emoção. É isso que eu sinto ao estar aqui, não só nessa festa, em especial porque é aniversário dele, mas em todos os outros momentos, nós que acompanhamos sabemos que aqui é uma oportunidade de rever os amigos, de comemorar e de se divertir. E o Estilo Estível de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com muitas novidades. Só lembrando que você tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, às 19h, e domingo às 2h e meia da tarde, aqui na sua TV São Luís, afiliada da Rede TV. Lembrando também que você pode assistir ao programa pela TVN Canal 7 e Jet Canal 3. E se você quiser ainda rever as nossas matérias, acesse os nossos vídeos no YouTube ou então na nossa fanpage no Facebook. Estilos TV, a sua revista na TV. Estilos TV, a sua revista na TV.